E, tipo, tem pessoas, tem batalhas que fora do estado que você não colou, que você tem pretensão de colar ainda, alguma pessoa que você não batalhou que você quer batalhar ainda, que você, tipo, tá na febre de trombar, tá ligado? Mas que seja de fora, que aqui você vê, você trombou geral. Eu quero muito, eu quero muito colar pro Nordeste em si, no geral, assim, quero muito colar no Nordeste, tem uma rapaziada lá que rima muito bem na Bahia, Pernambuco, mano, Ceará também. Batalha da Torre, muito brabo. No Ceará tem muito MC bom também, mano, pique Davicena, M. Charles, Monhão. Davicena é massa, parça. Davicena rima muito, rima muito. Ele rima muito, parça. É, mas eu... Pô, Norte e Nordeste. Atualmente. É, é um bagulho também. Atualmente, mas atualmente o MC, assim, que eu ainda não batalhei de fora de São Paulo, e eu quero muito rimar contra o Nel, mano, do Rio de Janeiro. Pra mim, ele, pô, tem um nível muito alto, assim, dois anos seguidos, campeão estadual do Rio de Janeiro. E é um dos poucos MCs também de fora do estado, assim, que eu quero muito trombar que eu não rimei, mano. Pode crer, o Nel é brabo, mano. Ele brotou aqui pra São Paulo. Eu acho que ele foi campeão do desafio Leste vs. Foi. Ele foi campeão, mano. Do desafio que a gente fez com a roda de Santa Luzia, lá do Rio. Ele veio e foi campeão. Moleque é brabo, salve Nel. Moleque é parceira. Vamos fazer um corte aqui e postar esse vídeo e mandar o Tonel também. Já é, é a braba. É, e falando nisso, e você falou o nome de muitas pessoas, né, que você batalhou, que você tem vontade de batalhar. Você acha que você tem algum rival nas batalhas, assim? Que é, tipo, um mano que você tromba, um dia você ganha, outro dia você perde, você fica, tipo, bem empolgado. É um mano que testa mesmo sua febre, testa mesmo sua vontade de ganhar as paradas, assim. Você tem uma pessoa que você fala, esse encontro na chave é um encontro especial, assim, que você marca e você fala, tipo, pô, é da hora batalhar com esse caro. Então, tipo, você fica com raiva de perder, porque você perdeu pra ele, assim. Não que isso tem uma rivalidade não positiva, assim, mas rivalidade mesmo. É, o meu maior parceiro, assim, das batalhas é o mano que eu sempre enfrento e sempre dá mais rala, assim, mano. Tipo, eu acho que o meu placar com ele deve estar uns 7x6, 7x7, deve estar, tipo, por aí nessas alturas, tá ligado? Tipo, de ou empate ou alguém vencendo por um de diferença, que é o Big Mike, mano. É, toda vez que eu batalho com o Big Mike, a batalha é muito boa, tipo, de nível acirrada, assim, decidida em detalhes. E é sempre assim, mano, uma vez o outro ganha, aí do nada o outro vai e vira o placar, aí o outro fica um tempo, assim, ganhando, o outro vai e vira de novo, mano. E é sempre num nível muito bom, eu gosto, pra mim, o Big Mike, mano, na minha opinião, assim, ele tá entre os 3 melhores de São Paulo, mano. Se não é um melhor, assim, né, porque o nível é muito bom, então não tem como fincar um melhor. Mas com certeza ele tá entre os 3 melhores e cê é louco, minhas batalhas com ele sempre são fodas, eu gosto muito de rimar com ele, mano. Ele é muito bravo. Cê é louco. Pô, ele é bravo e ele é da hora, mano, eu gosto dele, hein. Não, ele é um moleque mil graus, mano, moleque muito, muito sangue bom. Nossa, que é uma história sinistra dele, mano, que ele foi campeão. No estadual que ele ganhou, ele, tipo, se classificou na Leste, só que ele nem rimou a final, mano. Porque na semifinal e na outra chave, os dois caras, mano, do Pederaschi, foi eliminado, tá ligado? Aí ele foi campeão direto, ele só foi pro estadual direto. Mano, ele nem precisou rimar a final, velho, mas foi hoje esse dia, porque eu tava, né, eu tava nessa edição. Inclusive, eu acho que eu perdi pra ele, mano. Foi, foi, eu acho que eu perdi pra ele. Puta, eu acho que tem vídeo disso, pariu, cê acredita? Putz, foi, eu perdi pro Big Mike, mano. Vou postar de arquivo. E, velho, foi engraçado porque assim... Mano, você é muito pivetinho, viado, na moral. Faz uns dois anos já... É, mano, mudei bastante de aparência, mano. Cê é louco. E, tipo assim, esse dia, o... As vagas eram praticamente fechadas, mano. Só ia ter sorteio se faltasse alguém. Foi isso mesmo. Faltou uma pessoa, aí tiveram oito nomes pra sorteio. E o Big Mike, mano, foi sorteado. E a única pessoa que não tava garantida, que era ele, ganhou. Ganhou o bagulho, mano. Pra você ver como que era pra ser naquele ano, ele ser campeão. Nossa, parça, que cena, tio. É, como o bagulho do freestyle também não tem favorito, né? Não dá pra gente falar, pô, esse cara é o melhor. Porque, mano, pra saber quem é o melhor, a pessoa precisa abrir a boca, tá ligado? Independente, assim, a pessoa pode tá ganhando tudo, todo dia. Ela tem que batalhar. Mas a gente só sabe quem é o melhor. Tem que abrir a boca, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau